A Ilha do Feial tem, a partir de agora, o primeiro centro de formação para profissionais marítimos da região. O inaugurado Parque de Limitação de Avarias da Escola do Mar dos Açores situa-se no complexo da Estação Rádio Naval da Horta, na Freguesia das Angústias. De acordo com o presidente da Câmara da Horta, será uma mais-valia para a ilha e para a região. Carlos Ferreira falou no final da cerimónia de inauguração que contou com a presença do presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Guleiro, e do secretário regional do Mar e das Pescas, Manuel São João. Na sua intervenção, o presidente do Governo Regional mostrou-se satisfeito e orgulhoso com o caminho percorrido. O centro vai ter capacidade para 32 formandos em simultâneo e também irá acolher ações formativas. Em 2011, os serviços urbanos da Câmara Municipal de Ponta Delgada recolheram 403.860 quilos de resíduos orgânicos, de um total de 112 entidades, nomeadamente 17 escolas e 95 estabelecimentos de restauração, cantinas e hotelaria. A Câmara revela que se trata de resíduos recicláveis que deixam de ser depositados em aterro, evitando-se inclusivamente a respectiva deposição nas eco-ilhas e eco-pontos. Os dados foram divulgados pelo vice-presidente da autarquia, Pedro Furtado, revela ainda que este ano, entre janeiro e o presente mês, foram recolhidos 36.080 quilos de resíduos orgânicos.